Boa tarde, pessoal! Na aula de hoje de Geografia, nós vamos continuar estudando sobre os pontos de vista diferentes. Lembra que na outra aula que nós falamos da visão vertical e da visão oblíqua? Pois é, nessa aula nós vamos praticar e retomar um pouquinho desse conhecimento. Bom, para lembrar desse conteúdo, eu sugiro que você seja um explorador da sua própria casa por um dia. Aproveita esse momento para explorar todos os objetos que tem por aí. Para fazer essa atividade, você vai caminhar pela sua casa e vai encontrar diferentes pontos de vista de observar o mesmo objeto. Então, sejam exploradores da sua casa. Explorem muito as diferentes visões que é possível encontrar nela. Em um segundo momento, quando terminar em esse momento de exploração, vocês vão lá na página da turma que eu deixei uma ficha para vocês fazerem. Vocês irão dividir uma folha ao meio e em cada parte dessa folha vocês farão a visão da sua casa ou do seu prédio vertical de um lado e oblíqua do outro. Caprichem, pintem bem bonito, façam com muita dedicação. Eu sei que vocês são capazes e dedicados. Certo? Qualquer dúvida, estou lá na página da turma. Beijos e até amanhã! Tchau! 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 Tchau!